O novo diretor da Agência Nacional do Petróleo é advogado, formado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Trabalha desde 2009 na ANP como assessor da diretoria e superintendente em diversas áreas da agência. A diretora-geral da ANP, Magda Chambriar, e o ex-diretor, Haroldo Lima, também participaram da sabatina. A flexibilização do modelo de exploração do petróleo, projeto do senador José Serra, já aprovado no Senado, foi um dos temas tratados. O Senado aprovou esse projeto, está sob apreciação da Câmara Federal. Mas julgo ser importante conhecer a opinião de vossa senhoria na condição de indicado para ser diretor da Agência Nacional do Petróleo. Como a própria lei regulamenta, a ANP tem um papel de execução da política, ela não define a política. E por razões que não cabem a nós interferirmos, eu vou abrir mão de opiniões que sejam opiniões de política. Acho que o mais importante que é discutir o modelo é a gente discutir, é a gente debater um calendário permanente de licitações. Acho que isso é prioritário, para que não haja buracos, que não haja intervalos, para que mantenhamos o investimento permanente. Seja ele no momento de alta de preço, seja ele no momento de baixa de preço. Uma das questões centrais, eu acho, da agência é a agência ter a capacidade de preservar essa condição, inclusive, não é de discordar, mas é a condição de assumir um outro papel que não do Executivo. Porque se a agência é para ser auxiliar do Executivo, nós não precisaríamos ter a agência reguladora. A agência é, na prática, o instrumento capaz de fazer a defesa dos interesses da população. E nesse caso particular, a agência tem a tarefa preponderante de fazer a defesa, inclusive, da economia. Nós damos suporte técnico e implementamos política. Nós não fazemos política, a política é a atribuição do governo federal, nós respeitamos essa atribuição, assim como a legislação é do Congresso Nacional e nós respeitamos demais a atuação do Congresso.